Oi gente, aqui é a Ana Efirenz e o vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz aqui que é um tipo uma que fala, vocês que me seguem lá no Instagram já estão sabendo que eu ia gravar esse vídeo porque eu falei lá, tem algumas coisas que eu precisava conversar com vocês vocês provavelmente já devem ter percebido que o canal anda bem mais parado do que o normal já tem pelo menos um ano aí que o fluxo de vídeos caiu, as visualizações caíram e eu queria explicar pra vocês tudo desde o comecinho o que aconteceu e com isso pra não ficar só um blá blá blá, vocês sempre me pedem maquiagens de tipo social assim e eu resolvi fazer pra vocês bom, vou começar aqui primeiro e já entro no assunto definitivo do que a gente precisa conversar minha pele já tá limpa, então agora eu vou passar essa água termal da Vichy eu não vou conseguir fazer assim ó, tá focando menina, a gente tá focando porque essa câmera não tem pó contemático e aí não vai focar mesmo então eu vou fazer assim ó, essa água termal da Vichy que ela é maravilhosa, eu uso ela em dois momentos eu uso ela primeiro pra dar essa refrescada na pele antes da maquiagem e deixo ela secar natural e depois pra tirar o aspecto de pó vou dar uma secadinha quem me acompanha mais tempo aqui no canal já sabe o que aconteceu em 2017 que eu fui furtada eu estava me mudando aqui pra Jundiaí pra morar com o Will e a gente foi furtada numa casa que a gente morava a primeira coisa que eu vou fazer da maquiagem é a sobrancelha eu prefiro começar desenhando ela porque é uma das coisas que eu acho mais tipo dificinho assim pra acertar a simetria e tal então eu prefiro começar por ela e eu vou usar o Super Brow 24 Horas da Kat Von D eu vou usar o marrom mesmo mas ele tem de todas as cores pra cabelos coloridos e tal ai que eu só como é tudo delicado o que acontece aqui na minha sobrancelha é que eu tinha feito uma micropigmentação e eu não gosto muito do desenho que foi feito porque eu acho que a sobrancelha levantada levanta mais o meu olhar do que essa caída voltando pro assunto aí do que aconteceu com o canal aconteceu o furto a gente até postou um vídeo aqui só que o que a gente não contou na época é que o buraco foi muito mais embaixo do que a gente achou que seria agora eu vou corrigir aqui a parte de baixo e inclusive aproveitar pra esconder esse errinho aqui da sobrancelha e pra isso eu vou usar um corretivo da NYX e aí eu vou aproveitar esse mesmo corretivo pra passar na pálpebra inteira isso já vai dar uma base pra gente de fazer a sombra nós acabamos não contando a história inteira aqui porque a gente ficou com medo do que poderia acontecer né roubaram tipo o HD que tinha um monte de vídeo um monte de conteúdo de coisa que eu falava meu nome se a pessoa mexesse ali saberia que eu teria coisa na internet né então isso me deixou com muito medo de expor a real situação do que tinha acontecido e sei lá vindo atrás da gente sei lá, a gente ficou com muito medo de contar mas o que aconteceu antes de uma pausinha aqui eu vou começar usando a Ultimate Palette Brights da NYX e como eu quero em tons vermelhos eu vou começar depositando entre esse laranja vermelho pra ir fortalecendo a cor tá bom? em princípio com o laranja e aí é depositando mesmo vou pegar e depositar bom, daí o que aconteceu foi que a gente tava fazendo essa mudança a gente tava descarregando lá algumas coisas e nessa de levar as coisas pra dentro levaram a nossa mochila que tinha nessa mochila notebook, HD externo leitor digital que são coisas caras e que a gente usava muito pra trabalho isso por si só já foi um gasto tremendo pra gente porque a gente não teria condições pra arcar com tudo isso de novo e foi aí que a gente parou a história pra vocês só que o que se seguiu depois disso poucas horas depois disso foi o que nós acabamos ocultando e que era o pior quando nós perdemos a mochila a gente foi falar com a guardinha da rua e ela falou olha gente vocês estão em um bairro maravilhoso mas vocês deram muito azar pro seu vizinho a gente já ficou assim pô vai na polícia e fala pra eles aonde vocês moram o que tipo mas vai na polícia faz o BO online ao vivo e fala pra eles o que que aconteceu que eles já vão saber do que se tá a gente foi na polícia o policial falou qual que é o nome do seu vizinho é gente eu vou mudar os nomes tá Rafael aí um bateu no outro e falou assim ah é o Rafinha Groselha tipo chamou ele por um apelidinho diminutivo e que sugestiona de que ele era conhecido da polícia aí eles contaram muitas coisas que na verdade esse cara morava na garagem dos pais dele porque ele já tinha roubado os pais então os pais expulsaram ele da casa dos pais que ele já tinha tido tipo vários boletins de ocorrência contra ele de que o dono da casa que a gente tinha alugado ele já tinha tido problema com o cara e já tinha dado um tiro no cara e o dono da casa que a gente alugou havia sido preso por ter dado um tiro no cara esse aqui eu uso mais pra depositar e esse aqui eu acho ele mais fofinho pra esfumar então eu uso ele pra fazer o esfumado aqui das laterais eu vou usar a paleta Venus da Lime Crime que é essa aqui já vou pegar esse aqui direto vou usar o mesmo pincel porque tá tudo ali na mesma paleta de cores então não vou fugir muito disso aqui tá e eu vou tentar não subir tanto com esse vermelho e pra escurecer um pouco mais esse cantinho eu vou usar a paleta Ignite da NYX que é da coleção Maquiniste mas que meninas infelizmente não tá tendo no Brasil desculpa tô depositando só aqui ó e a gente faz o que? esforço e voltando pra minha história a gente foi tentar falar com o dono de que a gente não queria ficar lá de que a gente não se sentia seguro lá então que a gente queria tipo né sair da casa a gente nem tinha mudado ainda e eu já queria sair da casa eis que o dono falou que nunca teve problema com o cara ele falou que nunca tinha tido nada que eles sempre fizeram super bem o cara morava tipo com os pais e a polícia falou que eles estavam mexendo com droga eu cheguei a perguntar pra polícia mas existe a possibilidade dele entrar na nossa casa e roubar tudo que tiver dentro e aí a polícia falou só não deixa ele saber que tem coisa dentro só que toda vez que a gente entrava na casa o cara saia da porta tipo ele ficava na garagem sabe então ele construiu tipo uma casinha dentro da garagem dele e ele ficava lá então não tinha como toda vez que a gente chegava com alguma coisa ele via sabe a gente entrando e tal então não tinha como ele não saber que a gente tinha coisa então eu falei beleza então eu não quero ficar aqui e aí o cara falou isso pra gente que nunca teve problema e tal e aí ele foi muito grosso muito estúpido bom então a gente vai ter que sair e se lascar porque era tipo mais quatro pau pra pagar pra sair da casa e aí a gente teve que se virar pegando um empréstimo e nos viramos pra pagar então já foi tipo o look já foi HD externo que não é barato já foi mas quatro pau a gente teve que trocar a fechadura da porta porque o cara tinha roubado coisa que tinha chave dentro também aqui já tá feita essa base eu vou vir com o corretivo da NYX também pra fazer o cut crease né eu queria fazer um cut crease puxadinho pergurando isso aí e aí taca ali corretivo aqui pra cobrir esses negócios tudo galera agora aqui no meio eu vou usar de novo a Venus e vou usar esse tom Aura que ele é mais perolado com cuidado pra não passar da linha e aí da história nós tivemos todos esses gastos esse stress acabou todo esse stress acabou dando brigas familiares tanto na minha quanto na do Will então foi um momento muito estressante eu fiquei alguns meses sem conseguir postar vídeo porque eu não tinha um computador pra editar sem contar que eu já tava passando por problemas psicológicos meio sérios na época e isso só piorou então eu praticamente fiquei vegetando por quase um mês aí agora vou fazer o delineado pro delineado eu vou usar o tattoo liner da Kat Von D que é um delineador com uma pontinha bem fininha pra dar um detalhe a mais agora eu vou usar na verdade esse é um delineador mas ele é pra desenho de lábio só que eu vou usar no olho porque a gente é assim a gente pega maquiagem e usa no que a gente quiser não é mesmo? então eu vou usar pra fazer um delineado aqui aonde eu fiz esse cut crease é uma das coisas pra finalizar aqui pelo menos essa parte do olho é esse delineador da NYX que ele é cheio de glitter então eu vou passar por cima dessa linha dourada que eu fiz pra dar uns brilhinhos extras e voltando pra história eu nesse meio tempo acabei ganhando um computador da Fonte Energy que inclusive patrocina e é dona do Anime Friends e tal e cara isso me ajudou muito se não fossem eles eu teria demorado muito mais pra conquistar e conseguir as coisas pra recuperar tudo fiz alguns vídeos patrocinados por eles que foi o patrocínio foi esse computador e isso já ajudou muito e aí nisso foi mais de um mês sem postar e a merda já tava feita o canal já tinha caído muito quando eu tentei postar de novo e eu tendo passado tanto tempo assim sem postar nenhum vídeo eles pararam de entregar muito os meus vídeos agora vamos para a pele primeiro eu vou passar o Porefessional da Benefit que esse daqui ele é pelo lado então ele ainda dá um brilhinho extra pra pele e esse é um dos melhores produtos de tipo poro assim que eu já usei então ele é muito bom eu vou espalhar ele no rosto todo agora a base eu vou usar esse da Catherine Hill eu obviamente não posso colocar a culpa só nisso porque muito tempo já se passou muitas coisas aconteceram e porque que a minha frequência continua baixa antes de sair da casa a gente conseguiu um outro lugar pra morar no caso a gente acabou pegando um apartamento só que aí entra também uma parte que tem um pouco a ver comigo de que eu sou uma pessoa não tão focada quanto eu gostaria e nesse meio tempo eu tinha que tipo cuidar da casa coisa que antes eu não precisava porque eu morava com o meu pai só que cada vez que eu me propunha a voltar eu falava não beleza agora eu vou postar com frequência eu ficava totalmente frustrada com o quão baixa está a minha entrega de vídeos agora eu estou usando o corretivo a palhetinha de corretivos da NYX pra fazer aqui a iluminação dessa parte do olho vou selar agora com esse pó translúcido da NYX também eu quero dizer que das coisas que aconteceram eu tenho muita culpa porque 2018 foi um ano incrível e eu tenho vários vídeos gravados de 2018 inclusive da minha viagem do prêmio do Face Awards e eu nunca editei então eu fui cada vez me deixando levar mais pela falta do comodismo de não gravar de não editar de não saber como lidar mais com os meus horários e essas coisas mas estamos aqui gravando esse vídeo com um intuito que é retomarmos o fôlego do canal agora mais uma vez eu uso a água thermal então com a sua palhetinha de contornos da NYX eu venho nos marrons nas partinhas mais escuras contorno eu vou marcar vamos para a parte de iluminador ai eu vou usar essa palhetinha aqui ai que dó de estragar olha a diferença que dá olha isso ai eu vou passar aqui em cima também embaixo da sobrancelha que eu não tinha passado só um pouco para a gente ter um pouco de corzinha aqui e ai agora eu vou colocar os cílios os cílios eu vou usar esse da Nina Makeup que é com a Paula Alrenóia que é um tipo sério um dos melhores cílios que eu já coloquei na minha vida de verdade eu vou fazer a parte de baixo mas eu não vou usar todos os tons que eu usei eu vou usar mais esse vermelho que é o que ficou a base que é o vermelho da Lime Crime olha a diferença que dá no olho para fechar com chefe de ouro eu vou passar na boquitia o batom Everlasting da Kat Von D bom agora eu vou finalizar o meu cabelo coloco na hora a minha roupitia e já venho para o close final e dar as últimas conversadas com vocês bom gente então é isso a maquiagem ficou assim bem briririnha bem garotinha eu vou dar um zoom aqui para vocês e eu aproveitei para colocar uma lente de contato colorida azul porque eu amo ficar de olho azul mas fazia muito tempo que eu não fazia isso então coloquei para finalizar o assunto muita coisa aconteceu de 2017 para cá e isso foi acarretando várias coisas com relação ao próprio youtube e eu não quero que isso me afete mais isso veio me afetando eu não consegui retomar junto com a casa para fazer os domésticos porque ser dona de casa não é uma tarefa muito fácil mas esse vídeo veio porque eu queria muito esclarecer algumas coisas eu sentia que eu precisava contar para vocês o que tinha acontecido de fato muita gente não entendeu o que aconteceu muita gente às vezes me encontrava na rua e perguntava mas por que você precisou sair da casa tipo pra que tudo isso sabe umas coisas assim e eu sentia que eu queria contar isso para vocês hoje eu me sentia à vontade de contar e eu acho que eu precisava disso para dar esse pontapé no canal eu sei que esse vídeo não vai ter muita visualização eu sei que vários dos próximos não vão ter muitas visualizações mas eu quero voltar a construir isso com vocês então por favor estejam aqui comigo curtam o vídeo porque isso é muito importante a gente fala mas é realmente muito importante eu tenho vários vídeos que eu tinha gravado que eu preciso editar e postar no canal que ainda são antigos então por favor me deem forcinha com esses vídeos também então é isso muito obrigada por acompanhar e muito obrigada por assistirem tudo isso que foi muito grande e me sigam nas redes sociais também no Instagram porque lá eu nunca paro de postar então é isso um beijo e até o próximo e aí e aí